Os meus olhos, toda a alma se escurará Vou receber, nas mãos do meu Senhor A minha coroa, o meu caralho Só você me acredita, né? O que é que a gente faz, né? Porque a gente tem uma influência, a gente tem uma voz, a gente não fala E Deus falou o que é, Patrícia, tá acabando, tá acabando Mesmo que eu sonja, mesmo que haja mudagem Nada vai me impedir de chegar ao céu Chegando lá Eu quero ver A face do Senhor O reino de Deus Depois dos meus olhos, toda a alma se enxugará Vou receber, nas mãos do meu Senhor A minha coroa, a minha coroa O meu caralho Eu venho, pai, amor E por ver os meus irmãos Que um dia, por amor A Cristo morreu A Cristo morreu Passa e por vida Você conhece? Você conhece? A glória de Deus Cantando o seu rio Em adoração Amém Amém É tudo Amém É tudo Amém 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 Nós Amém Nesse lugar no mar, nada pode ser feliz Chega no céu, chega no mar Eu quero ver a paz do meu Eu não vou, eu não vou Sei que não vou mais não Todos os meus homens Eu vou, eu não vou Ele só levantar Ele só levantar O meu Senhor, me amou Você me amou E eu não vou, eu não vou Eu não vou Amém. 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 Amém.